Indo direto ao nosso site com os números da pesquisa Datafolha, que traz novidades. Nunes e Boulos se isolam à frente e Marçal recuou. Então, Nunes 27, Boulos 25, Marçal 19%. É isso que dá a pesquisa Datafolha. Tecnicamente empatados, o atual prefeito de São Paulo do MDB, Ricardo Nunes, com 27% das intenções de voto. Um pouco atrás, mas tecnicamente empatado, aparece o Guilherme Boulos, candidato do PSOL, com 25% das intenções de voto. Pablo Marçal, candidato do PRTB, se distanciou, ficou para trás, segundo o Datafolha, neste momento, e teria 19% dos votos. Segundo essa nova pesquisa, então, isolados Marçal na segunda posição, isolado e isolados na liderança, empatados Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. A pesquisa mostra também, quero ver aqui, os números exatos da Tabata Amaral. Ela oscilou, a Tabata Amaral aparece agora com 9%, isso? Estava aqui na minha cara aqui, exatamente. Tabata Amaral, 8% das intenções de voto, ela oscilou de 9% para 8%. José Luiz da Atena, do PSDB, encolheu dentro da margem de erro de 7% para 6%. Daqui a pouco a gente traz os números em detalhes para vocês, mas de cara quero ouvir o José Roberto de Toledo, aqui em Toledo, os números saindo, agora há pouco, qual análise você faz. O Datafolha mostra, portanto, o Marçal ficando um pouco para trás. O que você atribui? Aqui você atribui isso, Toledo, ao tempo de TV do Ricardo Nunes, o Marçal, que ficou em evidência com o seu comportamento excessivo, para dizer o mínimo, e ganhou notoriedade e chegou ali ao limite, o pessoal resolveu migrar para o Nunes. Qual a justificativa, Toledo? Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui com você de novo, Sarza. Sarza, não sei se você já andou de boné. Muitas vezes. Às vezes, quando a gente está de boné assim e tem alguma coisa em cima, a gente às vezes bate a cabeça, porque não vê, a aba não permite que você vê o teto. Então foi o que aconteceu com o Marçal, o boné dele fez com que ele não visse os limites acima da cabeça dele, e ele bateu a cabeça no teto. E deve ter machucado, porque até caiu um pouquinho, né? Dentro da margem de erro, mas é ruim quando um candidato vem disparado, bate no teto e reflui-se. Não é um bom sinal quando a pesquisa mostra esse refluxo aí. Então, a grande novidade nessa pesquisa da Tafolha, em comparação à que a gente comentou ontem, é que não tem empate triplo. Tem dois candidatos que estão empatados na primeira colocação, são duas vagas no segundo turno. Se a eleição fosse hoje, a imensa probabilidade é de que fossem o Boulos e o Ricardo Nunes para o segundo turno. Essa é a grande novidade dessa pesquisa, em comparação com a pesquisa que a gente comentou ontem, que dava um empate triplo. Exato. Segunda novidade, o Boulos, embora tenha oscilado dois pontos para cima, está dentro da margem, a margem de três pontos, não dá para dizer que ele cresceu. E ele vem mais ou menos nesse patamar já há várias semanas. A novidade maior, sem dúvida nenhuma, é o Ricardo Nunes. Porque o Ricardo Nunes saiu de 19 para 22 para 27. Então, não tem dúvida de que ele está crescendo. Não adianta olhar só a última pesquisa, tem que olhar as anteriores para ver qual é a tendência. E isso coincidiu, e não é coincidência, com a entrada da propaganda eleitoral na televisão e no rádio. Onde ele tem dois de cada três minutos que vão ao ar. Como disse o Ricardo Couto, que vai entrar daqui a pouco para falar as coisas inteligentes, ele tem quase um monopólio da propaganda eleitoral. Então, sem dúvida nenhuma, isso fez diferença. Esse é um aspecto, e tem um outro aspecto que é muito importante, que é quando a gente pega a rejeição, aconteceu um fenômeno que é raro de ver. Porque o Ricardo Nunes tinha, três semanas atrás, 25% que diziam que não votariam nele de jeito nenhum. Na semana passada caiu para 21, e agora oscilou para 19. Ele está em queda na rejeição. A do Boulos está estável, 37, 37, 37. E a do Marçal foi de 34 para 38, para 44 agora. Quer dizer, não é que, ah, esse eleitor, será que o eleitor está com vergonha de falar que vai votar no Marçal, porque ele faz essas palhaçadas, com o perdão dos palhaços. Não. O eleitor está rejeitando o Marçal. Ele não, ele demorou para, era uma novidade, as pessoas não sabiam direito o que eram, começaram a comentar, procurar, querer se informar, e a hora que viram, não gostaram. E aí, Sars, tem uma coisa interessante, porque quem viu primeiro quem era o Pablo Marçal e não gostou, foram as mulheres. A rejeição dele entre as mulheres era muito maior do que entre os homens. Agora está empatado, 45% de rejeição entre as mulheres e 42% entre os homens, o que só mostra que os homens são mais lentos do que as mulheres para enxergar a realidade. Então, é isso. Resumindo, a eleição começou com uma polarização. Boulos, Nunes, teve uma confusão no meio com a entrada do Datena, com o candidato Tobogã, começa lá no alto, já termina lá embaixo, com o Marçal, que era essa novidade, fez essa estripulia toda, mas, no fim, vai voltar ao cenário de, antes de a campanha começar, cenário pré-primeiro debate, que aconteceu dia 8 de agosto, que é essa disputa entre os dois. Só que, na minha opinião, o Ricardo Nunes leva vantagem por dois motivos. Ele está claramente acelerando, se a gente pegar a intenção de voto dele estimulada no Datafolha, é 19, 22, 27. Se pegar na espontânea, ele foi de 7, 10, 14. A do Boulos é mais consolidada, ele tem 20 na espontânea, mas, quando confrontado com a cartela de quais são os candidatos, mais gente se toca que ele é o prefeito e declara voto nele. Mas, a grande diferença entre os dois, entre Boulos e o prefeito Ricardo Nunes, está na rejeição. De um está com rejeição cadente, segundo o Datafolha, está em 19, e o outro está com uma rejeição estável, em 37. Isso, no segundo turno, torna muito difícil a eleição para o Guilherme Boulos. Exato. Aqui o gráfico certinho, no começo, acabei ali, pode ter causado alguma confusão em quem não pegou os números. A gente tem aqui a rejeição, mas tem os outros dados também que eu quero mostrar para vocês, que eu tinha separado aqui, pessoal. Cadê? Aqui. Nunes, 27. Boulos, 25. Marçal, 19. Outros candidatos somam 10%. Tabata, 8. O Datena, portanto, como disse aí o Toledo, agora tem 6% das intenções de voto. Outro ponto importante, Toledo, é o voto dos mais pobres. Nunes marca 27% entre eles, Boulos tem 21%, Marçal tem 13%. Eu tenho até aqui um posicionamento da campanha do Ricardo Nunes, que acaba de mandar um pronunciamento oficial. Estamos muito satisfeitos com o resultado da pesquisa da Tafolha, recebemos com muita humildade e continuaremos nos esforçando para dialogar com o povo de São Paulo. O que importa são transformações reais para as pessoas reais e melhorar cada vez mais a nossa cidade. Toledo.